Pra você transformar uma sala, por exemplo, trocando almofada, às vezes você troca uma almofada, parece que trocou tudo, não, Má? Sim, dá outra cara, né? Dá outra cara. Olha um exemplo aqui da magistra dessa almofada, olha que tecido, que bordado, que obra de arte, né? É linda. Essa ela é toda bordada na máquina. Eu sou suspeita a falar, eu amo essa linha. Fulipina. Olha isso, olha que show. E fica assim, tão lindo, e ainda você pode, por exemplo, mesclar, olha, não gostei desse fundo, claro, né? Eu quero, olha, olha a verde, linda. Temos essa verde que tá muito bonita, toda no gripio. Gente do céu, olha, um estilo mais... É, no ponto cruz. Olha, no ponto cruz. É assim, linho, né? Mais bústico, isso. É, que o linho, ele tá muito na moda. Tá. Até na linha de papel de parede da Bellecler, a gente mostrou essa textura de com linho, que fica muito bacana. A toalha de linho, né? Coxa, tá voltando também. Olha, esse é um linho também, né? Parece... Não, esse é um... Esse daqui é um tipo um jacar, né, Rô? Jacar, isso. Bordado também, com fundo branco. Essa é uma outra de gripper toda branca. Fica bem bonito fazer um composéla com aquela outra verde que a gente mostrou também. Ah, vou até colocar aqui pra gente ter uma noção. Olha, Rô, fica muito bonita. Olha que show. Olha isso. Dá um destaque nela, né? Gente, que lindo que ficou. Nossa, e bom preço, R$ 39,90. R$ 39,90, olha. Aí depois a gente tem as de crochê também. Essa na faixa de quanto, mano? Essa é R$ 29,90. R$ 29,90, olha. Essa é outra cru inteira. Ó. Essa aqui daí é mesclada com a linha de seda e o barbante, né? Maravilhosa. Essa também mais colorida, pra quem já gosta do compositor do colorido. E você tem o enchimento também, né? Temos o enchimento. Se você, de repente, quer a almofada completa, já leva o enchimento, já leva a almofada montada. Exatamente. E depois a gente tem as lisas, de suede, de cetim, de jacar, enfim, várias opções de capinhos. Agora, olha o que eu aprendi aqui hoje, que a gente vai mostrar. Existe a capa de sofá, que já dá uma baita mudança no ambiente, né? Mas tá muito em alta também o protetor de sofá. Isso mesmo, Rô. Qual é mesmo a função do protetor de sofá? A diferença entre o protetor e a capa, mano? O protetor é assim. Tem gente que não quer cobrir todo o sofá. Então, o protetor, ele vai pegar o quê? Ele vai pegar o assento do sofá. Aham. Como nessa foto. Isso. As costas do sofá e o braço. Que é onde mais é suja, né? Pode manchar, de repente. Isso. É pra proteger mesmo. Mas que graça, não, Mariana? E o detalhe dele também, que dá até pra colocar o guia. Olha o detalhe que ele vem aqui com porta, controle remoto. Exatamente. Ai, amei isso. No caso este, no tom de cinza, você tem outras cores também? Temos. Temos no tom de marrom, de caque. Esse é um suede, Rô. Se você pode perceber, o tecido dele é suede. Uma delícia, não? Olha, gente. E o legal é que, assim, independe do tamanho do sofá, né? Isso. É, esse ele dá certinho. Agora, as capas de sofá, elas já têm um tamanho, um padrão. Eu tenho a King, que é essa daqui que a gente vai mostrar. Aham. E depois a gente tem a padrão mesmo. Tá, entendi. A King, que é pra aquele sofá maior, que era uma dificuldade pra encontrar, né? Sim, agora eles estão fazendo. No tom liso, né? Que aí você pode depois mesclar com a almofada, com estampa. Isso. E depois a gente tem o estampado também dessa linha aqui. Dessa linha também. Que é uma malha, né? Na verdade, esse tecido. Ah, que ela veste melhor, né? Isso. E ela fica toda franzida. Olha como fica lindo. Olha que diferente. E eu gosto dessa cor também. Sim, é linda. A gente tem também. Tem também esse tom, né? Isso. Tem o tom de verde, né? Temos vinho, verde, bucáquio, marrom, bege. E a estampada, gente, que também é difícil encontrar, né? Tem uma estampa assim, né? É, Rô. Esse tecido é o jacar, né? Como a gente pode perceber. Que fica parecendo o revestimento do sofá mesmo, né? Isso. E essa ela fica toda franzida também. Olha que lindo. Igual, né? Pode dar foto. As preferidas, principalmente mães que têm filhos, crianças. Gente, é uma coisa, né? Você põe uma madeira na mão, vai pro sofá, não dá outra. Essas daqui, Rô, estão todas dois e três lugares. Tá. Mas a gente vende a avulsa também. Tem também. Tem. Temos só de dois lugares e só de três lugares. Aí. Pra quem só tem um sofá ou quer só trocar uma capa, a gente tem também. São as novidades da Magestra. A Magestra tem de tudo. Faz o seguinte. Vem a Magestra, né? Tira aí umas duas horas. Eu sempre digo isso aqui. Duas horas pra você ver as novidades da Magestra. Fica aqui em Santa Terezinha, na Virgília e Silva Fagundes. Aqui bem próximo à Praça Central. É a rua principal de Santa Terezinha. Ah, mas eu tô sem tempo. Tem filho pequeno. Não tem como sair. E passa o WhatsApp pra Magestra. A Magestra leva pra você, né? E seu número é 984-26-0164. É a Magestra Artes Enxovais também. Dando aquela forçona pra você transformar seus ambientes. A Magestra Artes Enxovais também. A Magestra Artes Enxovais. A Magestra Artes Enxovais. A Magestra Artes Enxovais.